E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Eles, lembre-se, eles controlam a terra. Ele era um Deus amador, porque era um Filho de Deus. E um Filho de Deus é um Deus amador. Agora, isso não é contrário à Escritura. Sei que parece estranho. Mas Jesus disse, se chamais aqueles a quem a Palavra de Deus foi dirigida... E a quem é dirigida a Palavra de Deus? Aos profetas. Se os chamais a quem a Palavra de Deus é dirigida, deuses... Como podeis condenar-me quando digo que sou o Filho de Deus? Está vendo? E agora, eles eram deuses. E o homem, se você nasce na família do seu sobrenome... E você é um filho e parte do seu pai. Mas em Gênesis 2, quando fez o homem... Mas em Gênesis 2, quando fez o homem... Ele disse... E ele disse... E ele disse... Eu sou o Todo Existente... Que criei algo de mim mesmo... Para ser um filho meu... Ou um temporário, ou um amador pequenino de mim... É glória! Por quê? Ele deu ao homem... Por quê? Ele deu ao homem... Jeová significa que ele deu ao homem ser um Deus amador... Porque ele é Deus Pai... E ele fez o homem um Deus amador... De modo que ele não é mais auto-existente... Ele existe com sua família... 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 Legenda Adriana Zanotto